Oiê! Quer aprender a fazer um yakisoba vegetariano by Mr.Cats? Nada tradicional? Então vem comigo! Mr.Cats Receitas. Cozinha na Prática. Você já deve ter visto o meu vídeo de receita do yakisoba by Mr.Cats e é totalmente não tradicional. Então agora você pode ver a receita do yakisoba vegetariano by Mr.Cats. Como você me fala, aqui na minha cozinha a gente faz de tudo. Porque cozinha é um ato de amor. Aí você vai receber amigos de todos os tipos. Tem os carnívoros, tem os vegetarianos e veganos. Então você tem que saber cozinhar de tudo. Então na minha cozinha é assim. Quer aprender a fazer o yakisoba vegetariano? Vem comigo! Essa carninha vegetal tá incrível. Você vai ver como é que vai ficar, ninguém vai acreditar. Olha aqui. Já tá tudo mais ou menos na ordem. A primeira coisa que a gente faz é fritar a carne vegetal. É nesse ponto aqui que eu vou tirar o frango vegetal e reservar pra ele continuar crocante e gostoso. A gente colocou a cebola, a cenoura e o cogumelo. E eu coloquei o caldo de vegetais caseiro e todos os outros temperos. Agora é chegar no ponto. Agora é o momento onde eu coloquei o repolho. Vou colocar o brócoli e ervilha torta. Eu gosto de dar uma última regadinha de shoyu e um pouquinho mais de óleo de gergelim. E eu vou tampar e baixar o fogo só pra murchar. Fogo baixo só pra esverdear o brócoli e ervilha torta. Vou colocar o que? Você viu que o brócoli tá bem verde. Vou colocar o macarrão aqui dentro. Liguei o fogo, já misturei o macarrão e joguei a cebolinha. E qual é a grande jogada? Lembra que eu fritei a carne vegetal? Então, depois que eu coloquei a cebolinha que já está desligada, eu vou jogar aquela carne vegetal fritinha. Aí que o negócio vai ficar maravilhoso, ó. Tadá! Vocês não fazem ideia. Esse aqui é o Yakshoba Vegetariano By Mr. Cats! Uuuuuh! Olha isso aqui. Você não imagina como tá crocante. Uuuuh! 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 Lembre-se de se inscrever no meu canal Mr. Cats Receitas, curtir e compartilhar. E se você ativar o sininho, o que vai acontecer? Você vai ser notificado toda vez que eu lançar uma nova receita. Se inscreva no canal Mr. Cats Receitas no YouTube. Curta e compartilhe! Tchau! Tchau! Tchau!